Olá, virginaticos! Tudo bem com vocês? Resenha de hoje de um produto que eu comprei desde junho Que a gente comprou lá em Amargosa Sabe aquele vídeo de comprinhas que eu fiz? De coisas que eu achei lá em Amargosa Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Então ainda tem, eu acho, uns 4 produtos Que eu trouxe de lá pra fazer resenha E eu ainda não fiz pra vocês Porque... não sei porquê Mas vamos lá O pano de um da vez da resenha É essa máscara anabolizante Da... dê like! Então dê um like aí, por favor, tá? Antes de a gente passar aí de como eu passei nos meus fios Aquele passo a passo maroto que a gente já conhece Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho e dê like, certo? Pra que o youtuber veja que você tá gostando dos vídeos E recomendar os outros vídeos Mais e mais vídeos pra vocês, tá? Então agora vamos lá pra aquele passo a passo maroto Que vocês já sabem como é que eu faço no cabelo Então, solta o som Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Dois mil anos depois Bom, gente, vamos lá falar da nossa bomba de nutrição E não é dê like É dê um like, tá? É dê um like Dê um like É vai eu com dê like Mas dê like no vídeo também Vamos lá falar da nossa bomba nutritiva Da dê um like, tá? Que é a máscara anabolizante Ela é hipertrofia capilar Explosão de proteína ativa Crescimento saudável Reconstrução Fortalecimento Ela contém Reoprotem Reoprotem É vitamina pró B5 Agenina Queratina E biotina Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, tá? Essas máscara que contém Queratina Biotina E aminoácidos Eu deixo pra usar ela A cada 15 dias Pra fazer uma reconstrução Nos meus fios Eu não exagero Com máscara que contém Queratina Queratina Porque eu já tive Queda acessiva Por causa da queratina E quando eu percebi Era as massas Que eu estava usando diariamente Que contém queratina Então queratina Em excesso Ela dá Queda Então Tome cuidado aí Com esses produtos Que contém queratina E que prometem E dizem pra vocês Usarem diariamente, tá? O excesso de queratina Queratina é bom pros fios? Sim, a queratina é ótima pros fios Mas ela pode Ocasionar aí No excesso dela Queda Isso vale pra qualquer tipo De De Componentes que vocês vão usar Inclusive aminoácidos Vitamina A Tudo em excesso Prejudica Os nossos fios Então Vai com calma aí, tá? Meus amores Vamos lá falar dessa Anabolizante É A anabolizante Não é? É A anabolizante É porque fugiu da mente, tá gente? Eu ainda tô dormindo Ela é esse clima aqui Assim, amarelinho Né? É consistente Tá? Super cheiroso Eu já usei umas três vezes Como eu falei a vocês Eu uso a cada 15 dias E como é que eu tô fazendo reconstrução no meu cabelo Se eu tenho que sempre tá Pranchando o cabelo Gente A reconstrução Em cabelos cacheados Eu uso o difusor Então Toda mão que eu uso Uma máscara reconstrutiva Eu uso o difusor Geralmente As máscaras Não tem a necessidade De você Finalizar com escova E prancha A não ser que realmente Você já esteja se acostume Eu deixo pra usar o difusor Quando eu uso Queratina líquida E depois de uns 5 minutinhos Eu passo a máscara E venho Com a máscara Deixo o tempo da máscara Quando eu sair o cabelo Aí sim eu uso o difusor Tá? Então É raramente Quando eu uso essa máscara Eu uso o difusor Qualquer outra fonte de calor Realmente Eu tô Evitando Essa máscara Ela propõe Crescimento saudável Reconstrução E um fortalecimento Nos fios Eu percebi Que depois que comecei A usar ela Realmente Os meus fios Estão mais fortes Bem mais Nutrido Ela dá Uma mega nutrição Nos fios Tá? O meu cabelo Eu pintei de azul De metileno Já tem acho que Uns 15 dias E ele tá Clareando Por verde Não sei se vai dar Pra ver Pela câmera Mas É um verde Acho que dá pra ver um pouquinho Tão vendo? Ele tá clareando Por verde Coisas do azul De metileno Ah Lili Você vai pintar? Não Eu vou deixar aqui Eu vou Deixar o meu namorado Continuar me chamando De Da mulher do Hulk Mas eu vou continuar O cabelo verde Tá tão bonitinho Eu não vou Pintar o cabelo agora Porque eu tô pensando Em trançar o cabelo Então Eu não vou pintar Tá? É outra coisa também Que eu tô fugindo um pouco aí É em relação a tintura Certo? E essa máscara Tá me ajudando muito A combater o ressecamento A reconstruir os fios E a fortalecer Os meus fios Como eu falei a vocês Eu uso ela A cada 15 dias Tá? E Eu tô amando Eu paguei nessa máscara R$16,49 Da D-Like Dê um like E ela contém também Shampoo E condicionador Tá? Serve para todos os tipos De cabelo Gente Isso aqui é uma hidratação Ela serve Para cabelonesado Para cabelos quimicamente tratados Para cabelos cacheados Para cabelos crespo Qualquer tipo de cabelo Tá? É Lá Serve Porque tem que dizer assim Porque ultimamente Até hidratação O pessoal tá perguntando Se pode usar com ENER Não sei qual é a da louca Dessas meninas agora Que qualquer coisa Que você use no cabelo É Pode usar com ENER Eu não sei qual é a coisa agora Mas deixa quieto Eu não uso mais ENER Então não é minha preocupação Em relação Mas é isso aí Eu só aviso, tá? Quem é Nesada Cian Pode usar Usem e abusem E se lambuzem Bom A máscara A máscara Anabolizante Para cabelos fragilizados E ressecados Sua Formulação especial Fortalece Intensamente O cabelo da raiz As pontas Promovendo a quebra E melhorando A eslat... Es... Eita A língua gola Ébolo A eslat... Ixi Elasticidade Pronto Combine Me perdi A eslasticidade Combina Biotina Vitamina Pro B5 Agenina Helplotein Queratina Que juntos irão repor A massa proteica Perdida durante processos químicos Tornando os fios resistentes Encorpados E saudáveis Realmente Para quem tem cabelo fino Essa máscara Ajuda bastante A encorpar Os fios Tá Como eu descolorir meu cabelo Que vocês sabem Que eu dei a louca Descolorir os fios Então a parte descolorida É a parte que ficou Bem fininha E essa máscara Tá ajudando A encorpar Bastante Os meus fios E é claro Repor massa Tá A massa que eu perdi Ela tá repondo Eles falam aqui Da moda de usar Após lavar os cabelos Com shampoo anabolizante Ou qualquer um shampoo Que vocês tenham em casa Aplique a máscara Anabolizante Em todo o comprimento E pontas Do cabelo Eluvando Até estarem Totalmente Desembaraçados É Deixe agir De 5 a 10 minutos Enxave E Condicione Tá Gente Tem muitas meninas Que não usam condicionador Certo Mas A Lili Não precisa usar condicionador Sim Precisa sim Você Usa o shampoo Ele vai fazer o que? Ele vai abrir A cutícula do cabelo Você vai dar A hidratação Ou uma nutrição Ou uma reconstrução Neste cabelo O que que acontece Se você não usar o condicionador? Você vai perder Tudo aquilo Que foi Que foi posta Nos fios Do seu cabelo Porque O condicionador Ele serve Poder fechar A cutícula O shampoo Abre O condicionador Ele fecha A cutícula Então Com essas meninas Que dizem Que não precisa Que não é adepta A condicionadores Comecem a usar Tá Porque as vezes Você faz aquela Mega hidratação Nos fios E quando o cabelo seca Você acha que Não resolveu nada Ah Eu já joguei Dinheiro fora Por que? Porque você não fechou A cutícula Do seu cabelo Simplesmente Deixou ela exposta Então Tudo que você fez ali Não adiantou Em nada Tá Usem condicionador Se você não quiser usar O condicionador Use uma máscara Condicionante Tá Que fica Uma beleza Também Certo Tá aqui Ah Deu um like Resenha pra vocês Do produtos Que eu tô usando No meu cabelo Certo E Gente Olha isso Ela dá uma macieza Nos fios Olha esse cabelo Eu hoje botei Bem pouco Creme de cabelo Olha Cabela tá verde Bem pouco mesmo Tá E ela dá uma maliência Sabe Essas máscaras Bem Desembaraçante Eu gosto E muito Como eu não uso Shampoo Transparente E nem shampoo Anti-resíduo Nos fios Que é outra coisa Mas isso aí é pra outro vídeo Que eu vou fazer pra vocês Falando em relação a isso Tá É Eu uso shampoos Mais cremoso Mais letoso Que limpa os fios Do mesmo jeito Tá O que eu evito É Eu agora tô lavando Somente Realmente O couro cabeludo E não tô puxando O shampoo Para o comprimento Tá O que precisa ser lavado É o couro cabeludo A própria água Quando a gente vai enxaguar O cabelo Já lava O resto Certo Tá Aqui Deu um like Pra vocês Máscara Anabolizante Que vocês encontram Em qualquer loja De cosméticos Ou farmácias Tá Eu comprei na farmácia Lá em Amargosa Mas Em loja de cosméticos Tem sim Dessa linha Certo Então é isso aí Resenha pra vocês Espero que tenham gostado De mais um vídeo Se gostou Deixa seu like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Tá E até o próximo vídeo Beijo Um beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau